A gente está terminando, esperando chegar mais algumas toras da madeireira, quase finalizada a fundação, só pregando aqui agora, a fundação está quase finalizada, faltando 3 vigas de eucalipto, 3 toras, esperando a madeireira entregar e aí a fundação está quase pronta para receber o assoalho. Isso aí, devagarzinho e sempre. Agora que ficou concluído, fundação concluída.